Fala galera, bem-vindo aí ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Tá vendo aqui essa prateleira? A gente vai colocar cada bandeirinha aí do futebol brasileiro. Então, você quer a sua bandeirinha do seu time representado aqui? Se inscreva aí no pontinho vermelho, aqui embaixo. Só dá um clique aí onde está escrito inscreva-se e ajuda muito o canal ao crescimento. Valdívia, né? Valdívia é ídolo da torcida palmeirense e muitos torcedores perguntam, quando o Valdívia vai voltar? Muito pouco, improvável, né? Que ele volte até mesmo porque o Palmeiras hoje está com poder aquisitivo maior. Hoje o Valdívia se encontra com 37 anos, está lá no Clube União, lá, Caleira, né? Então, ele é um jogador que muitos falam, né? Falam sobre a situação do Valdívia. Ah, só ganhou um campeonato paulista, porque é ídolo. Cara, o ídolo se faz não só em conquistas. Claro, conquista é importante, mas tem jogador que se identifica com o clube. O Valdívia é um desses que o torcedor olha e é identificado. Pode voltar, Diego? Pode. Pode ter um jogo de despedida, que eu acho que seria muito justo pelo que ele construiu dentro do Palmeiras. E também numa função extracampo. Treinador? Eu acho que o Valdívia não tem característica para ser treinador. Um auxiliar técnico, alguém que trabalhe na base. E seria muito legal, porque ele tem uma identificação muito grande. Você vê hoje vários jogadores, vários ídolos trabalhando no seu clube de coração. E agrega muito para o futebol do seu time. Eu acho que o Valdívia tem tudo para quando encerrar a carreira. Quando estiver pensando em encerrar a carreira. Que não vejo muito distante disso, já que ele está com 37 anos. E já está começando a ser aquele cigano da bola. Eu acho que muito provavelmente ele possa ser dirigente no Palmeiras. Ou ter um jogo de despedida do Palmeiras. Eu acho que é muito válido. E eu quero saber do torcedor do Palmeiras a sua identificação com o Valdívia. Deixe o like aí. Se inscreva no canal e comente. Fala, Diego, gosto muito do Valdívia. Ele honrou a camisa do Palmeiras. Ele provocou os rivais. Ele ajudou o Palmeiras a subir para a Série A. Quero saber a sua identificação com o Valdívia. Se considera ele ídolo. Se não. Se hoje o Rony, que deu um cruzamento para a Libertadores, é mais ídolo. Ou o Breno Lopes. Ou o Luiz Adriano. Ou esses jogadores do atual elenco que formaram um time campeão da Libertadores depois de muito tempo. E quero saber a sua opinião relacionada ao Valdívia. Deixe aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal. Esse é o segundo vídeo com muitas informações. Com muitos detalhes sobre o Jorge Valdívia. Um jogador chileno. Um jogador que marcou a época aqui no futebol brasileiro. Com o seu jeito irreverente. Com o seu jeito falante. Falastrão. Mas é um grande jogador. E hoje está se encontrando mais para o final da carreira. Mas vamos ver se um dia ele volta e retorna para o Palmeiras. Que seria um grande atrativo aqui para o futebol brasileiro. Valeu galera. Se inscreva aqui no canal. Está vendo essa prateleira? A gente vai representar essa prateleira com várias bandeiras do seu time de coração. Então vem aqui embaixo. Se inscreva. Deixe nos comentários o time que você torce. Porque o nosso cenário aqui vai dar uma reformulada. Essa semana vai ter muita novidade no nosso cenário do canal de futebol. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência. Valeu. E até o próximo vídeo. Abraço galera. Tchau. 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 Tchau.